Então, nessa ação penal 506-31-30-17, continuidade de depoimento do Sr. Gilberto Mascarinha Alves da Silva Filho. Outros defensores têm negações? Sim, Excelência. Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, Sr. Gilberto. Boa tarde. O senhor já respondeu algumas questões, mas apenas para que fique claro. Essa rubrica, então, prédio IL 12.422, não saiu desse setor de operações estruturadas? Não. O recurso não saiu. Imagino que saiu do setor oficial, que era a compra de um terreno. Você não compra um terreno com recursos em espécie na mão. Correto. Se fizer isso, está errado a pessoa que está vendendo. O senhor, prestando um depoimento a propósito disso, o senhor narrou uma situação em que teria havido uma solicitação de um apartamento pelo, então, publicitário Duda Mendonça. E aí o senhor fez uma colocação a respeito dessa situação. O senhor pode repetir aqui? Posso. Duda tinha um valor de 6 milhões de infração a receber. Na verdade, o que eu queria chegar era no ponto que o senhor, a resposta que o senhor deu para ele. Eu vou chegar, senhor. Eu vou chegar, mas eu tenho que construir o raciocínio, né? E ele queria. Olha, você, em vez de me dar esse dinheiro, compra um apartamento em Salvador, no prédio tal em Salvador para mim. Isso aí, infelizmente, eu não posso. Eu não posso comprar um apartamento, colocar no ativo da empresa e depois simplesmente lhe passar isso. Não posso. Não posso. Não tenho como, Duda. Não posso te atender dessa forma. Isso não vai existir. Certo. Quer dizer, é impossível. Então, o que o senhor disse a ele é que era impossível transferir o imóvel como algum pagamento de alguma vantagem devida. Perfeitamente. Na minha forma de ver. Eu entendo um pouco de contabilidade e eu acho que não dá para fazer essas tramóias dentro de uma contabilidade oficial. Acho que não dá. Usando o imóvel. Usando o imóvel, usando o cavalo, que ele também queria. Ele queria cavalo. Ele queria que comprasse um cavalo que vale 10 e comprasse por 100 na mão dele. Certo. Mas o raciocínio era esse, então. Não era possível usar um imóvel para o pagamento de vantagem devida. Não é possível comprar ativos e depois lhe transferir esse ativo que está no imobilizado da empresa. Perfeito. Essa planilha que o senhor, se eu entendi bem, foi o senhor que fez essa planilha? Quem fez essa planilha foi o Marcelo. Eu atualizava ela para atender a solicitação dele sempre que tinha um movimento. Ele fez essa planilha na mão, me passou, pediu para eu arrumar a planilha. Eu arrumei, criei o conceito de fontes de uso. Foi o conceito que eu achei que ficaria mais claro. E botei no Excel. E toda vez que ele solicitava um pagamento, e só ele solicitava pagamentos nessa planilha. Eu lançava o pagamento, atendia ao pagamento e atualizava a planilha. E dava uma cópia da planilha atualizada para ele. Certo. Aqui a referência é a alguns anos, eventos, supostos eventos e anos. O senhor adotava aqui, que tipo, regime de caixa, o que o senhor adotava aqui? Caixa, regime de caixa. Então quando havia o pagamento, ou suposto pagamento, o senhor lançava. Exatamente. Certo. E... Às vezes, doutor, me permita, como tinham valores altos, por exemplo, você deve ter aí um pagamento para a feira, de 10 milhões. Eu lançava na medida que foi aprovado. Porque eu não ia pagar 10 milhões a ela de uma vez. Na medida que eu programei o pagamento, e seria efetuado, eu lançava. Certo. Essa referência, a Prédio IL 12.422, foi passada ao senhor aqui alguma decomposição de valor? Não. Só foi me dito que lançasse uma rúbrica IL, o valor de 12.422, para reduzir os créditos em função de um gasto com o pessoal desse crédito. Certo. Pela composição dos valores que foi anexado aqui aos autos, há valores que foram gerados, supostamente, ao longo do tempo, IPTU, etc. e tal, pagamento de segurança. Então, como é que o senhor explica lançamento em 2010 de despesas que ocorreram no futuro? Você fala dos 12.422? Isso. Pelo que eu sei, os 12.422 é o valor da compra do imóvel. Não é de IPTU essas coisas. Mas pela composição que existe nos autos, existe pagamento de segurança e vigilância, IPTU... Vou voltar a dizer ao senhor, então, o seguinte. Como eu não sei a composição, alguém deve ter feito N despesas, segurança, IPTU, etc., etc., etc. Juntou tudo e disse, debite esse valor. Certo. Então, o senhor só recebeu um valor ou uma indicação de valor. Recebeu uma informação para debitar, uma orientação para debitar na conta Planilha Especial Itália, um valor de 12.422.000. E no dia que mandaram o debitar, eu debitei, que isso foi em 2010, não foi? Certo. Agora, o senhor não participou de nenhum tipo de conversa, enfim, que... De negociação para a compra do imóvel, não. Nenhuma? Nenhuma. Não estou, firmo de novo. Não sei nem onde é o imóvel. Certo. Sei que não foi usado depois o imóvel. Certo, é isso que eu ia perguntar. O senhor sabe se o Instituto Lula usou algum imóvel comprado? Não, não era nem imóvel, era um terreno. Certo. O senhor sabe se o Instituto Lula usou? Não foi usado esse terreno, foi dito que não se envia pelo local. E me parece que a empresa ou ficou com o terreno ou vendeu. Certo. Esse setor da empresa que o senhor, pelo que eu entendi, respondendo a perguntas do Ministério Público, participava, que era um setor de caixa 2, usava algum tipo de sistema de informática? Usava. Qual que era esse sistema? Era chamado de MyWeb B, porque MyWeb é um sistema que nós tínhamos, lá hoje não tem mais na empresa, tínhamos na tesouraria, era um sistema de controle de tesouraria. Certo. Eu peguei esse sistema e adaptei para a nossa necessidade. Porque o sistema MyWeb normal, A, ele aceita débitos econômicos sem movimentação financeira. E esse setor só gerava lançamentos por movimentação de caixa. Certo. E esse sistema continha registro de todas as vantagens devidas que a empresa não era? Vantagens não. Continha todos os registros dos pagamentos efetuados e a quem foi efetuado por codinome, não por nome, e a data que foi efetuada. Esse sistema existe, está no mesmo lugar onde sempre esteve, só que bloqueado. E lá tem essas informações, de quais os pagamentos foram feitos. E se quiser saber para quem, tem que pegar pelo codinome, olhar quem a obra era e perguntar ao responsável pela obra quem era a pessoa, porque eu não sei dizer. A denúncia faz aqui referência a oito contratos firmados entre a Odebrecht e a Petrobras. Eu vou ler para saber se o senhor participou de algum desses contratos. O senhor já sabe de antemão que não participou. Não, não era minha área, não tinha por que participar. Nem conhece nenhum detalhe. Não, a área de relacionamento com a Petrobras era quem tinha a expertise para fazer a obra para a Petrobras, que era a área de engenharia industrial do Tomás Farias. Desses contratos, então, o senhor não conhece nada, zero? Zero. Zero. Ok, excelência, sem mais perguntas. Alguma defensor tem questões? Pode alcançar ali o microfone, por gentileza? Aqui, o melhor. Acho que sim. O senhor está a usar para responder. Obrigado. Boa tarde, senhor Huberto. Boa tarde. Só um esclarecimento rápido. Acredito que nas perguntas do advogado não tenha sido bem compreendido. Gostaria que o senhor esclarecesse. A planilha italiana e os pagamentos feitos pela equipe de operações estruturadas eram coisas distintas? Não. A planilha italiana, rapaz, era uma ferramenta que Marcelo criou para controle dele, para ele ter o controle dele, dos acordos que ele fez. Não só com relação aos empresários dele. A Aldebrecht, rapaz, tem uma filosofia de que todo mundo paga pelo que se beneficia. Então, se Marcelo foi a algum ministro ou alguém e conseguiu uma aprovação de algo que ajudasse a uma determinada área e que tinha um pedágio a pagar por isso, esse pedágio era debitado a quem se beneficiou. Daí o nome, Luís Momeri, Benedito, não tem nenhum nome. Marcelo, aí tem. Na planilha, não tem. Certo. Mas só para esclarecer, os pagamentos feitos pela equipe que o senhor falou, de operações estruturadas, não eram apenas da planilha italiana? Não, de jeito nenhum. Hoje eu fiz uma conta com o meu advogado. A planilha italiana, no ano de 2013, foi 1% do valor gasto. Perfeito. Acho que fica claro. Só uma última pergunta bastante objetiva, senhor Huberto. De 2006 a 2008, havia uma autorização geral de Marcelo para o senhor Biraci para que os pedidos de pagamentos não contabilizados, realizados pelos líderes empresariais, só sejam realizados, caso esses empresários tivessem centro de resultados. A minha pergunta é a seguinte, é possível que Marcelo e o senhor Biraci tenham acordado que os pedidos de pagamentos não contabilizados, realizados pelos líderes, que tivessem centro de resultado positivo, não dependeriam mais da autorização de Marcelo, enquanto aqueles que tinham resultado negativo dependeriam dessa autorização posterior? Porque eu não tenho conhecimento desse acordo de Biraci com Marcelo. Mas Marcelo podia fazer o acordo que ele quisesse, ele era o presidente da empresa. Tá certo. Muito certo. Algum outro defensor tem que... Como ele fez em 2009 a liberação para os seis L.E.s autorizarem, e ele passou a não autorizar mais. Certo. Algumas indagações específicas dos dias dos esclarecimentos. O senhor mencionou no decorrer do seu depoimento a doutora Mônica. Quem é a doutora Mônica? A doutora Mônica Moura, esposa do doutor João Santana. Tem identificação nessa planilha italiana de pagamentos a... A feira. Feira. O código de nome feira indica a doutora Moura. Esses 12 milhões relativos ao prédio do instituto lançado na planilha, o senhor sabe me dizer se isso foi debitado na subconta italiana, pós-Itália ou amigo? Não sei, senhor, doutor Juiz. Isso está do todo, né? Isso faz parte para abater o total do crédito. Mas depois não há uma divisão em subcréditos no final dessa planilha? Ah, e aí embaixo tem um saldo. Tem um saldo. E o senhor sabe me dizer se foi debitado em algum deles em especial? Não sei. Mas fui. Com certeza. Não sei a qual. O senhor mencionou que o prédio do instituto não foi utilizado no final. Era um terreno, doutor, senhor Juiz. Não era nenhum prédio, era um terreno. O senhor sabe me esclarecer se houve algum estorno na planilha desses dois países? Não houve nenhum estorno. E o senhor sabe explicar por quê? Não, bem, não sei. Como eu disse ao senhor, eu, nessa planilha, eu fazia os lançamentos, tanto de fontes, tanto de uso, que Marcelo me orientava. Marcelo não solicitou ao senhor que fosse feito esse estorno? Não. Como é que o senhor ficou sabendo que o imóvel não foi utilizado? Porque isso se tornou um trabalho danado para comprar esse imóvel. Parece que o imóvel tinha problemas de herdeiros, etc. Quem que comunicou esses fatos ao senhor? Quem me falou isso foi uma pessoa que esteve envolvida com a compra, que era o dono, o presidente da DAG. Presidente da DAG. Ele participou da compra do terreno. O senhor Demerval, isso? É. A pedido de Marcelo, ele participou da compra do terreno. Não sei se na negociação, não sei se na efetiva compra. E o que ele relatou ao senhor? Pode me escondercer. Ele me disse que foi tanto trabalho para comprar o terreno, que o terreno tinha sido escolhido e que depois o pessoal disse que não prestava por causa do local. E por que ele comprou e não a Odebrecht comprou? Não sei. Marcelo pediu para ele fazer a negociação. O senhor mencionou também no seu depoimento que esse lançamento dos 12 milhões teria sido feito na planilha, porque não poderia ser debitado na parte interessada. Foi isso, mais ou menos, o senhor disse? Não. Na parte interessada? Não poderia ser debitado pelo interessado. Alguma coisa assim que o senhor disse? Não foi isso que eu disse. Me ajude a lembrar o que eu disse. Eu notei aqui especificamente isso. O senhor mencionou que o pagamento do imóvel não teria sido feito pelo setor de operações estruturadas. Sim, foi feito pela tesouraria oficial da empresa. Perfeito. E foi lançado na planilha, então por qual motivo já que não era feito o pagamento do setor de operações estruturadas? Porque eu precisava jogar ao interessado o custo. E a forma de jogar o interessado ao custo era jogar em cima da planilha, onde o interessado estava ali, inclusive participando da planilha. Quem que era interessado nesse caso? O dono do Instituto Lula. Tá bom. Tchau, tchau.